Meu querido, meu amado, agora que você sabe ler, poderá entender essas palavras. Imagina só, você poder conhecer hoje em dia a pessoa que escreveu essa dedicatória. Essa história de ir atrás de uma dedicatória, o que isso vai mudar na sua vida? Que esse livro tão bonito e triste seja uma recordação do nosso amor. Essa dedicatória é pro Miguel. Esse livro é amaldiçoado, Bernardo. Sua partida me tirará ao chão. Mas sempre vou recordar do que vivemos? Com esse livro, sim. Não tô de lembranças. Oi, pai. Esse é seu primo Miguel. Já tem 22 anos, isso. Não adianta só ler com os olhos, Miguel. Também tem que ler com a cabeça, né? Cada letra, cada palavra vai juntando uma com a outra e de repente tudo começa a criar um sentido. Hoje é dia. Meu Deus, e eu deixei isso acontecer. Mas tu tá disposta a viver comigo? Diz. Tô disposta a ter você, meu amor. Vai. Eu não quero a nossa filha zanzando por aí com esse traste. Eu não quero a nossa filha zanzando por aí com esse traste. Eu não quero a nossa filha zanzando por aí com esse traste. Eu não quero a nossa filha zanzando por aí com esse traste. Eu não quero a nossa filha zanzando por aí com esse traste. Eu não quero a nossa filha zanzando por aí com esse traste. Legenda Adriana Zanotto